Judas somente brincou da igreja. Ele não era verdadeiramente sincero. Ele realmente não tinha fé, ou então ele nunca teria traído Jesus. Porém, vocês estão vendo, ele semeou essa semente de discrepância. Ele pensou que poderia ter amizade com o mundo, mamon, e também ter companheirismo com Jesus. Porém, foi tarde demais para fazer qualquer coisa acerca disto. Quando a hora da morte veio, quando ele fez esta coisa má, ele cruzou a linha de separação entre seguir adiante ou voltar atrás. Ele teve que ir adiante no caminho que ele foi. Como um enganador, ele semeou a semente de discrepância. Tentou encontrar favor com aquelas grandes organizações daquele dia, com os fariseus e saduceus. E pensou que ganharia dinheiro e seria popular entre as pessoas. Se isso não faz com que tantas pessoas entrem nessa discrepância, tentando encontrar favor com o homem. Vamos encontrar favor com Deus, não com o homem. Mas foi isso o que Judas fez, quando esta discrepância chegou ao ponto crítico nele.